Olá, você gostaria de saber qual é a palavra que se você usar, você pode ferrar com tudo que você falou pra trás? Eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança e nesse vídeo eu vou compartilhar com você qual é a palavra que quando você, no momento que você te dando um retorno pro seu liderado e você usar, você vai ferrar com tudo que você disse antes. Eu não sei se você já ouviu uma história e se você não ouviu eu vou contar pra você. A história de alguém que vai entregar um relatório ou vai entregar um trabalho, alguma coisa que ele preparou pra apresentar pro seu superior e ele prepara, se dedica, se empenha e ele monta lá, são seis itens muito bem elaborados, estudados e a hora que ele apresenta, o chefe dele, o superior dele diz o seguinte Ficou muito bom o um, ficou muito bom o dois, o três, o quatro, o cinco, mais esses seis aqui Caramba, precisa melhorar, precisa colocar um indicador Qual a impressão que fica pra pessoa quando ela escuta Você fez cinco coisas boas, mas a sexta não ficou boa É isso mesmo Ele se apega exatamente a esse detalhe Ele se apega justamente naquilo que não ficou bom E pior, ele pode trazer um significado pra isso Como se o outro não gostou de todo o trabalho dele Júnior, mas então que palavra eu posso usar? Eu posso usar o porém, o entretanto, o contudo? Cara, essas também são palavras que vão ferrar com tudo que você falou Isso serve... O que você pode fazer de diferente? Qual é a sacada? Qual que é a palavra que você pode mudar? E a palavra é E Como assim? E, Júnior? Isso mesmo, E Você vai descrever quais foram os pontos que ela fez bem feito E você vai usar, em vez do mais, o E Vai ficar mais ou menos assim Ou vai ficar assim, exatamente Olha, você fez... Dos seis tópicos, você fez cinco muito bem feitos Ficou bem esclarecido, ficou muito bom E o sexto tópico, eu preciso que você coloque um indicador E aí você coloca o seu liderado para a ação e não para o pensamento Meu trabalho não ficou bom Gostou da dica? Se você gostou desse vídeo E se você está curtindo isso que eu estou publicando aqui, que eu estou postando aqui Eu vou te pedir uma simplização Se você ainda não fez isso, se inscreva nesse canal Pode ser que tenha um link em cima aqui Depende de onde você está assistindo Pode ser que esteja aqui do ladinho Para você se inscrever nesse canal E eu quero lançar um desafio para você, líder E aí eu estou falando para você, líder Pode ser que você seja líder na sua casa Seja líder com os seus amigos Que você seja líder na empresa que você trabalha Que você seja líder no seu próprio empreendimento Eu vou pedir para você, eu vou lançar um desafio para você Se você já passou por uma situação semelhante a essa Aqui embaixo, deixa seus comentários Deixa suas dúvidas E a gente pode fazer duas coisas Se divertir com o que aconteceu E também, se você quiser colocar nos comentários as suas dúvidas E sugestões, dúvidas para os próximos vídeos Por favor, faça isso Eu estou 100% comprometido com você Para trazer um conteúdo que vai agregar na sua vida Um forte abraço Deixa seu joinha aqui embaixo Até mais